A gente tem um lugar muito bom. Eu não sei se eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O que é assim? Mas olha que vez que o Júlio está fazendo. É, deixa eu ver. É para estar na escola. Eu não sei se eu estou aqui. 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 Porque eu estou aqui. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Ela disse de ter uma mulher que me colocou. Obrigada, você está aqui. Eu fiz de lá. Ela se parece uma galinha. É. É, era um gênio. Ela disse de uma galinha. Agora eu estou aqui não estou a fazer nada. Não vou começar a usar os gênio. Amém.